O dinheiro, se você quiser tirar, você pode, mas tem umas regrinhas lá que você precisa seguir. Mas de início você tem que vender hoje e você só pode tirar daqui a 30 dias. Então o medo era esse, de não conseguir tirar. E o outro medo era daquilo ali ser uma novidade e uma hora ou outra acabar. O meu medo era do nada, ninguém mais queria comprar produto digital e aquilo ali ia acabar e não existia mais aquilo. E está só no começo, porque 50% da população não tem internet ainda. Então está só no começo. Pri, qual é o diferencial do seu produto para os demais mercados? Então eu acho que o diferencial do meu produto, já me fizeram essa pergunta uma vez no Instagram, numa live ao vivo inclusive, uma pessoa me perguntou isso. E eu penso o seguinte, eu acho que eu não preciso falar mal ou diminuir outros cursos ou o trabalho de outras pessoas para dizer que o meu é bom ou é ruim. O meu é bom em ponto. Eu não preciso falar que, ah, porque o meu é melhor que o de fulano, de ciclano, porque o dele não tem isso, o dela não tem aquilo. Não, o deles são bons, tem alguns que são ruins realmente, mas não sei se está a nome, mas tem alguns que são muito bons. E o meu eu acho que ele é muito, muito, muito bom. Agora, diferencial, Pri, mas beleza, mas qual o diferencial que você acha? Eu acho que o diferencial é que hoje infelizmente as pessoas entram para o mercado digital e elas acham que só produtores ganham dinheiro. E aí o que elas fazem? A pessoa não sabe porra nenhuma ainda e quer lançar curso. Ela não sabe nada e ela quer lançar. Aí ela lança um curso mais ou menos e aí não vende, não isso, não aquilo, e acaba meio que queimando o mercado por conta daquilo ali. E acho que o diferencial da Priscila Serrano hoje, do método Priscila Serrano, é porque eu fui uma afiliada que fiquei ali quase um ano trabalhando como afiliada. Então eu sei exatamente a dificuldade do meu cliente, o que o meu cliente precisa, a necessidade do meu cliente. Quando ele vem até mim, ele tem um problema e eu consigo identificar, às vezes até sem antes ele falar, eu consigo identificar o problema dele. Então dentro do meu treinamento, eu tenho tudo que pode sanar o problema de um cliente que chega até mim querendo aprender a ganhar dinheiro pela internet. Então tá aí, tá respondido, né? As vendas são do orgânico ou são com tráfego pago? Então, o tráfego pago que eu utilizo são parcerias com influenciadores. Eu nunca fiz, nunca subi numa campanha. Pra não ser que eu nunca fiz, eu fiz no lançamento do meu curso, mas foi freelance, eu mesma nem meti a mão pra fazer, eu contratei um gestor pra poder fazer pra mim. E eu utilizo de parceria com influenciadores, onde muitas pessoas falam por aí, ah, eu trabalho com orgânico e faço parceria. Mentira, se você trabalha com parceria, a partir do momento que você tá pagando alguém pra gerar tráfego pra você, não deixa de ser tráfego pago, então não é um tráfego orgânico. Então eu utilizo de parceria com influenciadores e utilizo de... O orgânico do meu Instagram, por exemplo. Essa semana eu não fiz absolutamente nada, nada, nada. Não fiz, fiz hoje, fiz hoje. Não tinha feito parceria com absolutamente ninguém e fiz uma média de 100 mil reais nos últimos 7 dias. Então pra mim é orgânico e ainda assim não foi nem afiliado vendendo não, fui eu vendendo também. 70% das vendas foram eu, foi eu que fiz. Com a audiência que eu tenho no meu Instagram hoje. Entendi. Como faço pra poder vender sem aparecer? Então, existem algumas formas. Eu não, eu na verdade até vendo sem aparecer de algumas estratégias, mas que eu não divulgo assim no meu Instagram, não falo muito sobre. Mas no meu treinamento tem muito conteúdo pra vender sem aparecer. Então tem gente que fala, mas eu não quero ter que aparecer igual você, Pri. Não tem problema nenhum, dá pra você vender sem aparecer tranquilamente. A gente tem dois conteúdos no treinamento que a gente fala sobre vender sem aparecer. Então pra você ver o quanto que é completo, né? E você pode vender sem aparecer criando conteúdo voltado pra um nicho, pra um segmento. Vou te dar um exemplo. A Magalu não aparece, né? A Magazine Luiza não aparece. O Supermercado Extra não aparece. A Ponto Free não aparece. E várias outras marcas por aí não aparecem. A Apple não aparece. O dono da Apple, ele tá lá aparecendo? Não tá. E vende. Então você criando um bom conteúdo, divulgando bem, fazendo uma propaganda boa da sua marca, dá pra vender tranquilamente. Entendi. Mas tem uma dica que eu vou dar pra você, tá? Pega esse podcast aqui, ou os demais que tem no nosso canal, faz, cria um canal de corte, faz cortes desse podcast, e na descrição, tá? Você coloca o link do produto dela pra você poder vender. Ó, hackezinho legal, tá? Ou se não, você vai, pega um vídeozinho pequeno, posta no Instagram, no Reels, deixa o link na primeira página, e também no TikTok. Tem vídeos nossos no TikTok de seguidores aí, com mais de um milhão de views. Então você pode postar no TikTok parte desse podcast e colocar o link de venda do produto na descrição. O link pra você colocar na descrição, né, do TikTok ou do YouTube, você tem que entrar na plataforma que o produto seu tá na Iduz, né? Na Iduz. Na Iduz, pedir pra filiar, como é que é o nome lá? Método Priscila Serrano, afiliação tomante. Só escrever método. Método Priscila Serrano, ou MPS lá já vai aparecer. Você vai lá, pede a filiação, pega o link do produto dela e coloca nos demais vídeos, tá? E pra você que quer comprar o produto dela, quer começar com mais digital, o link tá na descrição. A gente vai deixar aí pras pessoas, tá bom? Pra quem quiser aí adquirir o produto da Pri, que é um sucesso aí na internet, né? Pri, qual que é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é... Tem gente que fala muito isso e parece que é meio... Ah, até parece que quer ajudar as pessoas, mas é verdade. O que que acontece? Hoje o meu propósito de vida é ajudar o maior número de pessoas através do meu produto, do meu segmento. Porque hoje o que que as pessoas buscam? Se eu falar pra você assim, Mike, eu tenho um produto pra emagrecer. Nem sempre você vai querer. Mike, eu tenho um produto pra, sei lá, pra cortar grama. Nem sempre você vai querer aprender a cortar grama. Agora, se eu falar pra você, Mike, eu tenho um produto pra te ensinar a ganhar dinheiro. Pode, você pode tá bilionário, você vai querer aprender a ganhar dinheiro. Na hora, na hora. Na hora. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer. Isso é normal. Todo mundo quer dinheiro. Isso não é errado, sabe? Não é errado você ter dinheiro e querer ganhar dinheiro. Você pode querer pra inúmeras coisas. Por exemplo, meu pai, o sonho dele é ter muito dinheiro porque ele quer montar um alfanato. E cada um tem o seu sonho, a sua vontade. Então, a minha maior vontade é ganhar muito dinheiro, ajudar o maior número de pessoas e mais. As pessoas falam assim, ah, não é por dinheiro, é com a intenção de ajudar pessoas. Eu acho que precisa, falta uma palavrinha aí nessa frase, sabe? As pessoas falam muito, não é por dinheiro, é pelo número de pessoas que a gente ajuda. Não é só por dinheiro, é também pelo número de pessoas que a gente pode ajudar. Eu não entrei nesse mercado pensando em ajudar pessoas até porque eu não sabia o que eu ia fazer aqui dentro, né? Eu entrei pra ganhar dinheiro. E desde que eu entrei, a minha principal intenção é ganhar dinheiro. E, em segundo lugar, ajudar o maior número de pessoas a ganharem também. Se eu tenho algo, se eu sei uma estratégia que pode fazer com que eu ganhe dinheiro e que você também, por que eu não vou te ensinar? Por que eu não vou te mostrar? Então, muitas pessoas falam, ah, não é só por... Não é dinheiro, é ajudar as pessoas. Não, isso aí é pra mim mimimi, né? Desculpa falar assim, mas pra mim isso aí é mimimi. Não é só por dinheiro. Eu não entrei aqui pra ajudar pessoas. Ajudar pessoas é ajudar fora, de outro jeito. Com dinheiro ou sem dinheiro eu dava o meu jeito de fazer uma boa ação no mundo. Agora eu entrei pra ganhar dinheiro. Então tá aí, ó. Dicas pra vender muito. Dica pra vender muito. Primeira coisa, tem muitas pessoas que mentem demais. Ah, eu já faturei tanto quando tu não sabe. Tchau. 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 Se inscreva no canal.